Música Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi registrado, nesse ano de 2022, ainda no mês de janeiro, mais um homicídio. Dessa vez o fato aconteceu aqui no residencial Jatobá 2, na rua Pequi. Ainda de acordo com as informações coletadas através de testemunhas, o jovem, identificado como Daniel Eduardo de Oliveira, vulgo patatá, de apenas 18 anos, se encontrava em frente à residência. Acompanhado de mais duas pessoas ainda não identificadas, quando em dado momento aproximou-se uma motocicleta com dois ocupantes, que realizaram apenas um disparo contra a nuca da vítima, possivelmente efetuado por uma pistola calibre .32, tendo em vista a localização de um estojo vazio no chão, próximo ao braço esquerdo da vítima. O local foi devidamente isolado e preservado por policiais militares até a chegada à equipe pericial da Polícia Técnico-Científica Politec, que realizou os levantamentos periciais, a identificação e a materialização dos vestígios deixados pela prática do crime, além de realizar a coleta e guarda de um estojo vazio de cartucho de arma de fogo de calibre .32. A coleta da cápsula possibilita que sejam feitos exames posteriormente, caso a Polícia Civil localize a presente armas com a suspeita de utilização pelos autores do crime. Ainda, conforme os relatos da prova polícia, até o momento não se sabe o motivo e nem quem seja o autor do crime. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.